O número de feminicídios no Rio Grande do Sul é motivo de grande preocupação. Só neste final de semana, foram quatro mulheres assassinadas por companheiros ou ex-companheiros. Dois casos aconteceram em Gravataí, um em Cachoeirinha e outro em Rodeio Bonito. Além do mais recente, que aconteceu em Alegrete nesta terça-feira. A vítima, identificada como Nair Teresinha Fernandes Lima, de 45 anos, foi estrangulada e morreu na UPA do município. O assassino, que era companheiro da vítima, confessou o crime e foi preso em flagrante. O mesmo aconteceu em Candelária. O marido matou a esposa e tirou a própria vida após uma discussão. Quatro dias antes, em Santa Cruz do Sul, Eide Jussara, de 63 anos, foi alvo de dois tiros disparados em via pública pelo ex-companheiro. No domingo, familiares de Eide protestaram por justiça. Para o filho, resta saudade e revolta. Ele não tem nosso perdão. Não tem. Porque quem tira a vida desse jeito, como ele fez, não merece ser perdoado. Eu, nesse momento, não tenho. Mas eu quero ainda olhar a frente a ele e perguntar. Por que ele tirou a vida da minha mãe? Porque o amor é nosso, dos filhos. Nós tínhamos um amor verdadeiro e puro pela nossa mãe. No primeiro semestre de 2022, foram quase 60 casos de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. 11% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os meses de maio e junho foram os mais violentos, com 10 casos de feminicídio cada um. O Estado figura entre os que mais matam mulheres no Brasil. Em 2019, ocupou o terceiro lugar, com 97 mulheres assassinadas. Em 2020, ficou em quarto lugar no levantamento apresentado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Foram 1.350 mulheres vítimas de feminicídio. Em 81,5% dos casos, os assassinos foram seus ex-companheiros ou companheiros, evidenciando a gravidade do problema da violência dentro de casa. De acordo com os dados da Segurança Pública, o único crime que não diminuiu no Estado foi o feminicídio. Para a coordenadora da Força-Tarefa contra o Feminicídio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Isso acontece porque a chamada Rede Lilás, que é a rede de atendimento direcionada às mulheres que denunciam seus agressores, não está funcionando como deveria. A Rede Lilás é uma rede que foi implementada no ano de 2013, no final do ano de 2013, a partir do que diz a Lei Maria da Penha, e que ela determina que... Bom, depois que a mulher vai para a delegacia, ela sai da delegacia com um veículo que é vinculado a esta rede, deveria levá-la até o centro de referência, que estava em funcionamento aqui na André da Rocha, e ali ela teria todo o atendimento jurídico, psicológico e com o serviço social. O espaço específico para o atendimento das crianças também, e isso é o que diz a lei, e isso é o que estava em funcionamento no Rio Grande do Sul, foi fechado. Além do sucateamento do centro que ajudava mulheres vítimas de violência, a Força-Tarefa contra o Feminicídio aponta a diminuição no investimento em políticas públicas e a sobrecarga do sistema que opera para combater esse problema. Precisa colocar investimento público na Rede Lilás, precisa rearticular essa rede, precisa fazer com que os serviços sentem na mesa e façam estudo de casos, identifiquem quais são os pontos nevrálgicos, precisa que essa rede potencialize as ações dos municípios, e dê condições para que as nossas lideranças do movimento de mulheres, do movimento feminista, tenham condições de discutir com as prefeituras, porque este efeito cascata que nós temos da extinção da Secretaria Nacional de Mulheres, do Ministério, com a diminuição de recursos, ela vem do governo federal, passa pelo governo estadual e potencializa nos municípios. Outra questão importante apontada pelo relatório produzido pelo Parlamento Gaúcho é o uso de medidas protetivas. É que se não houver um projeto que realmente funcione para acolher mulheres vítimas de violência, a medida protetiva se torna menos eficaz. Ela pode até ter a medida protetiva, mas se ela não tiver um local que ela saia depois da denúncia, da delegacia, do centro de referência da mulher, se ela não tiver uma casa-abrigo, ela vai morrer. Se ela não tiver uma casa de acolhimento, ela vai morrer, ela vai voltar para o lugar onde ela estava sofrendo violência com seus filhos. Muitas delas não têm condições financeiras, nem psicológicas de romper essa relação. E se ela não tem um lugar para ir depois, se ela tem que dormir na escada com seus filhos, no Palácio da Polícia, que nem a gente já viu muitas vítimas, fazendo a denúncia e dormindo, passando a noite com crianças no Palácio da Polícia, naquelas escadarias, porque não tem para onde ir, é porque a medida protetiva, não é só a medida protetiva que não está funcionando, o Estado está falhando com essas mulheres.